Essa semana, até o Papai Noel vai ficar de boca aberta. Semana Sônia aqui na Nacional TV, tudo com promoção especial e pode pagar em quantas vezes? 4 sem juros ou 3 sem juros e sem entrada. E os planos são sempre 30, 60, 90 e assim por diante. E já que você deu uma olhadinha nessa 29 polegadas, vamos dar o preço dela. Sônia 29 polegadas, 1.650 na troca, 1.720 na venda, 4 sem juros, 3 sem juros ou plano especial em 7 vezes. Olha, com controle remoto também. Vamos dar o preço do FHB? FHB 900, FHB 900 com controle remoto, com laser, garantia de fábrica, está saindo 1.220 na troca, 1.320 na venda, em 4 vezes sem juros, com controle remoto total. Seu filho pediu? Está aqui, olha o seu. Você viu o televisor 21 polegadas da Sônia? Vamos dar uma passada. Enquanto isso, mostra a vitrine para a gente. Você tem a linha automotiva, videogames, telefone sem fio, telefone celular, toda a parte também de televisores. Você vai encontrar aqui desde 1 polegada até 55 polegadas. Aqui 14, 20, várias marcas famosas e a gente vai chegar no Sony Trinitron, promoção da semana. Sony quanto? Essa aqui está saindo 660 na troca, 690 na venda, é uma 2160, duas entradas de áudio e vídeo, controle remoto total, garantia de fábrica. Sony está saindo 660 na troca, 690 na venda, controle remoto também total. Preço especial e plano de pagamento, 3 vezes sem entrada e sem juros, 30, 60 e 90 dias, ou 4 vezes sem juros. Primeiro cheque para 15 dias. E é semana Sony na Nacional TV, não perca, traga a família inteira para cá, porque eu tenho certeza que você vai comprar todos os presentes de Natal. Vale a pena aproveitar, 9157888, você faz tudo na sua casa, compra, vende, troca. Telefone da Silva Bueno, ou melhor, o endereço da Silva Bueno, 1287 no Ipiranga, Shopping Centenote e Shopping Jardim Sul. Esta semana e as próximas semanas, horário especial de funcionamento. Liga e consulte, dá para você sair daí agora e ir para o shopping e fazer negócio com certeza. Então, Nacional TV.